Eu não tenho pretensões, por Mosael Rodrigues. Eu não tenho pretensões, pretensões pressupõem expectativas, e expectativas existem apenas para serem frustradas. Não que nunca houvesse tido pretensões, as tive em números excessivos, e com elas também tive suas enganosas expectativas. Em suma, de frustrações, acabei ficando cansado, expectativas, enjoado, e de pretensões satisfeito. Então, escolhi ter fé. Fé pressupõe esperança, mas esperança que não depende de expectativas. Esperança que ativém da fé está fundamentada em certezas. Esta sim, certezas concretas, firmes e absolutas. No final, haverão apenas dois tipos distintos de seres humanos. Os que venceram pela fé, e os que fracassaram por terem sido pretenciosos e cheios de expectativas. O que é um inferno, se não uma eternidade de derradeiras e intermináveis frustrações? Música Música Música